O Festival da Canção é um dos eventos mais importantes do sul de Minas. Todos os anos, músicos renomados de todo o país se apresentam em Andradas e impressionam o público pelo talento e criatividade. O Festival da Canção é uma realização da Prefeitura Municipal de Andradas e ele é idealizado pelo Davi e Jumar França e tem a produção da Pomar Cultural. Desde 2012, o festival é patrocinado pela Lei de Incentivo Estadual da Cultura de Minas. E eu queria aproveitar para agradecer os patrocinadores desse ano, que é a ICASA e a GASMIC. Nós estamos programando o calendário cultural do município e eu gostaria, junto com todos os idealizadores, a colocar o festival dentro desse calendário cultural da cidade. Eu acho muito importante o festival, ele incentiva a música e ele é muito importante para a cultura, não só de Andradas, mas de todo o sul de Minas. O período de inscrições para o festival termina daqui a duas semanas, mas o prazo deve ser prorrogado para os participantes de Andradas. Gilmar convida os profissionais das cidades a participarem do evento e mostrarem a todo o público o talento que tem para a música. Eu vou deixar as inscrições abertas desde abril e encerro agora no dia 22 de maio as inscrições. Provavelmente prorrogaremos para os músicos de Andradas que desejarem ainda participar, que ainda estão em tempo de enviar suas canções. Provavelmente a gente prorroga por mais uma semana, mas a nível nacional as inscrições se encerram agora no dia 22 de maio. E já recebemos inscrições das cinco regiões do Brasil, já recebemos as que mais a gente recebe do Sudeste, mas já recebemos inscrições do Sul, do Nordeste e do Centro-Oeste. Pedimos para os músicos de Andradas que não tenham medo de enviar suas produções, que façam as suas produções. É importante que essa produção seja boa, seja bem feita, mesmo que porventura eles não passem na triagem do Festival de Andradas, eles vão ter um material com qualidade profissional para enviar para outros festivais. Nós temos muitos festivais aqui em Minas, ou na região aqui circunvizinha do estado de São Paulo, outros festivais para o Brasil e afora, eles já vão ficar com as suas músicas prontas. Mas não devem ter medo, não devem enviar, compor o estilo é livre. A única coisa que a gente pede é que as músicas sejam boas, sejam letras bem elaboradas, bem harmonizadas, um instrumental no mínimo razoável, que seja bem feito, mas é livre, pode ser feito de qualquer forma, com violão e voz, com orquestração, da maneira como a pessoa achar melhor. O festival segue o mesmo perfil das edições anteriores. Serão 24 apresentações, 12 por noite e a final no domingo. Se apresentam no evento, aqueles músicos que são aprovados na triagem feita pelos idealizadores, Davi e Gilmar França. No dia da apresentação, os participantes podem contar com uma banda de apoio, formada por quatro músicos, que tocam baixo, violão, teclado e bateria. Feito a triagem com muito carinho. O ano passado a gente escutou exatamente 509 músicas, para escolher as 24 músicas que comporam o festival. Esse ano talvez esse número se reduza um pouco, porque esse ano a gente cobrou taxa de inscrição. Então, devido a esse fato e devido a outros fatores, também alguns outros festivais que acontecem na mesma data, talvez esse número diminua um pouco, mas em compensação vão ganhar muito na qualidade, que é uma premiação nossa, uma premiação muito expressiva, uma premiação boa, talvez uma das melhores de Minas Gerais, um festival que dá ajuda de curso. Então, o festival é muito atraente. Esperamos receber um número considerável de inscrições. Uma novidade deste ano é que, ao invés do mês de maio, o Festival da Canção será realizado entre os dias 21 e 23 de junho. Os idealizadores explicam o porquê da mudança da data. O ano passado nós tivemos a experiência de participar pela primeira vez com a aprovação da Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, ICMS, e nós tivemos uma certa dificuldade na captação e também na liberação desses valores. Então, devido a esse tempo, toda essa movimentação, nós resolvemos, então, transferir para o final do mês de junho, é para a gente não ocorrer o que ocorreu ano passado, de pedir para que os premiados esperassem a liberação do dinheiro na conta. Davi França também fala sobre a premiação para os músicos que vencerão o festival. Andradas oferece uma das melhores premiações entre as cidades que realizam os festivais. Primeiro lugar, R$ 7.000,00, segundo R$ 4.000,00, terceiro R$ 3.000,00, quarto R$ 2.000,00 e quinto lugar R$ 1.000,00. Premiações para a melhor letra e para a melhor por aclamação popular. Nós temos um grande site de festivais aqui no nosso país que chama festivaisdobrasil.com.br E ali a gente acompanha toda a premiação, toda a ajuda de custo. E o Festival da Canção de Andradas talvez seja o segundo ou terceiro maior em premiação e ajuda de custo. Este ano, a gente conseguiu, juntamente com a Gasmig, novamente com a ICASA, que são os nossos patrocinadores, e a Prefeitura apoiando, a gente conseguiu, sim, um montante interessante que nós podemos premiar os participantes do festival e também dando uma ajuda de custo de acordo com a localização da distância da cidade onde eles vivem. Porque uma pessoa que sai de sua cidade, ele acaba arcando com todo o custo de viagem, de hospedagem, alimentação, combustível. Então nós estipulamos a seguinte ajuda de custo. Para quem mora até 100 quilômetros, a gente vai dar uma ajuda de custo de R$ 150,00. E vamos dar uma ajuda de custo de R$ 350,00 para quem mora até 250 quilômetros. Acima de 250 quilômetros, a pessoa já vai ganhar automaticamente R$ 500,00 para custear a sua ajuda de custo, a sua despesa. E vamos dar uma ajuda de custo de R$ 500,00. E vamos dar uma ajuda de custo de R$ 500,00.